Oi, seja bem-vindo aqui do Na Medida. Meu nome é Carla e hoje eu quero bater um papo aí com vocês de como ser mais produtiva descansando. A nossa vida é tão corrida, não é mesmo? Principalmente se você for aí dona de casa, mãe, trabalhar fora, a gente fica tão estressada, tão cansada, que acaba entrando no automático e vamos fazendo as coisas sem pensar. E com isso a gente pode cair em dois extremos, né? Ou a gente se dá desculpa de que a gente precisa descansar e fica relaxada demais, investe o tempo com coisas que não têm muito valor. Ou então a gente se culpa e acha que não devemos descansar, que a gente tem que estar sempre produzindo alguma coisa. Eu quero te dizer aí que descansar é positivo sim. Inclusive ele tá num dos 10 mandamentos. Descansar é uma recompensa pelo nosso trabalho, é necessário. Se nós não pararmos, nós vamos ficar cada vez mais cansadas, impacientes, irritadas e ainda vai gerar outros problemas para o nosso físico, né? Vê aí quantas pessoas não estão em depressão ou crises de ansiedade. Inclua o seu tempo de descanso na sua rotina. Se você não sabe como organizar a rotina, não sabe como se organizar no geral, eu já falei dois vídeos aqui sobre esses temas, eu vou deixar linkado, depois vocês podem conferir. Ser mãe ou dona de casa não é ter um ciclo infinito de atividades. Você precisa tirar um tempinho para você. Faz pequenas pausas, não precisa ser um dia inteiro de folga. Mas isso vai deixar você ser mais criativa, mais produtiva, se você se permitir esses momentos assim com você mesma. Mas usa esses momentos de forma mais proveitosas. Descansar não é ficar aí boiando. Não usa isso como desculpa para você procrastinar, ficar enrolando. Descansar não é ser preguiçosa e também não é procrastinar. Fala a verdade aqui para mim. Você com certeza acha um tempinho para ficar nas redes sociais, ou então para assistir um vídeo, assistir uma série. Conta aqui. Vou fazer uma pausa aqui. Não tenho tempo. Vou tirar uns 10 minutinhos. Já, já eu volto. Isso não é ruim, é legítimo. Você pode fazer o que você quiser com o seu tempo. Mas será que você não poderia aproveitar ele melhor? Quantas vezes você já se deu uma desculpa de que você queria fazer algo, mas nunca tem tempo para fazer? Será que essa não era a oportunidade? A internet, ela tem muitas vantagens e desvantagens, né? Hoje a gente encontra de tudo. Tudo que você quiser aprender, você encontra ali de graça. O grande problema é que às vezes a gente entra para pesquisar uma coisa, fala que vai ficar 10 minutinhos, e aquilo vai levando a gente para outros lugares e a gente vê, passou ali, a gente ficou horas, né? Como eu mostrei ali na ceninha. Então a gente precisa saber o que fazer ali para não perder o foco. Também tem uma outra coisa séria que é a gente ficar vendo sobre a vida alheia, né? Vendo vlogs, vendo coisas sobre as outras pessoas. Mas será que isso tem sido construtivo para você? Ou tem gerado no seu coração inveja? Tem gerado aí comparações? Você tem julgado as pessoas que você nem conhece? Mateus 12,34 diz assim, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. O que você tem enchido o seu coração? No WhatsApp, por exemplo. Quantos grupos você participa em? Você manda mensagens e fica ali esperando que alguém responda logo naquele mediatismo? E com essa instantaneidade das coisas, a gente recebe coisas e manda. A gente nem pensa no que nós estamos mandando, se é verdade, o que a gente está passando com aquilo. Talvez você está gerando aí para outra pessoa ansiedade também. Você já parou para pensar? Se o que você está mandando realmente vai gerar algo positivo? Ou vai gerar discussões? Vai fazer a outra pessoa também perder o tempo? O que você tem gerado? Vou ler aqui para vocês um trechinho de 2 Timóteo 2. O 22 ao 24. Fala assim, foge outro sim. Das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engedram contendas, só geram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, e vai citando ali mais algumas coisas. Tome cuidado aí também com o que você tem gerado publicando coisas nas redes sociais, ou no WhatsApp, como você tem investido o seu tempo nisso. O seu ócio não precisa ser um big brother da vida alheia e nem da sua. Então busque aí como ser uma esposa melhor, como ser uma mãe melhor, como fazer talvez as tarefas mais rápido para otimizar o seu tempo, as coisas de casa. Procure se aperfeiçoar em outras áreas, estude, se questione, não aceite tudo o que vem para você de forma passiva ou no automático. Faça perguntas, eleva a sua mente, busca entender mais as coisas e analisar, e não vai só recebendo e aceitando tudo o que chega até você. Outra coisa excelente para exercitar a sua mente é ler. Você pode deixar um pouco os vídeos de lado e pega um livro para ler, que isso vai fazer você forçar mais os seus pensamentos também, analisar, ser mais crítica de forma positiva, e não só ir recebendo. A imagem vai causando muitas coisas na nossa mente, e a gente vai aceitando, vai levando, e aquilo é negativo para nós. Aproveite também esse tempo de descanso para brincar mais com os seus filhos, para tomar café com uma amiga, ligar para alguém que faz tempo que você não fala. Não deixe o seu tempo ser consumido de qualquer maneira. Procure ter esse equilíbrio, né? Nem estar com o tempo todo ocupado, fazendo mil coisas para se sentir produtiva, porque isso não vai fazer bem para a sua saúde, e nem para os seus familiares, e também nem relaxar demais, ficar perdendo tempo com essas coisas que não vão te edificar, que não vão fazer você aprender nada novo, e nem gerar algo novo. Então faça bom uso aí dessa bênção, dessa dádiva que Deus deu para nós, que é o tempo. Conta aqui como você tem lidado com o seu tempo. Vamos continuar esse bate-papo. Espero que aí tenha te ajudado a repensar como você tem aproveitado as suas horas, os seus dias. Grande beijo. Deus abençoe vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto